Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu tô aqui com umas roupas coloridas e o detergente aqui, gente As pessoas me perguntam por que que as suas roupas coloridas têm as cores tão vivas e não desbotam E aí hoje eu vim trazer o segredinho do como eu lavo minhas roupas coloridas sempre Além de lavar sempre com detergente, eu vou te mostrar o que eu misturo no detergente Então vem comigo! Pessoal, tá aqui a roupa, né? Tá toda aqui na faz tudo, já coloquei ali Vou separar essa daqui pra eu mostrar pra vocês como que ela tá Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Ó, ela é verdinha da Andressa, mas tá bem suja Então as roupas são coloridas, mas tem sujeira, tá? Então ela tá bem suja aqui assim, ó, tá vendo? Então eu vou mostrar pra vocês qual é a mistura que eu uso, ó Sempre coloco um tanto assim que deixa um espaço bom da lavadora, tá? Como a gente vai usar o detergente e eu vou fazer uma mistura, então eu vou fazer diferente hoje, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser, você pode fazer a mistura e jogar aqui, né? Mas eu vou fazer diferente, então eu vou colocar encher Eu vou colocar encher Não tava falando? Parou, o celular travou aqui, gente Eu vou colocar encher aqui, aí eu já volto mostrando a misturinha Eu vou fazer a misturinha e a gente já volta aqui na lavadora, tá? Então, pessoal, eu vou abrir aqui o detergente e vou colocar o tanto que eu vou lavar aquela roupa, tá? Então eu não sei o tanto que você vai lavar, mas eu vou colocar tipo 50ml de detergente Que é mais ou menos o que eu acho que eu vou gastar lá, tá, pessoal? Vou colocar uma colher de bicarbonato bem cheio Mexe bem Ele vai dar tipo uma engrossada, sabe? E agora eu vou pegar uma colher de sal Agora eu coloquei uma colher de sal agora também, tá? Aí já tá pronta a nossa mistura Uma colher bem cheia de sal E uma colher bem cheia de bicarbonato Bom, a minha máquina tá enchendo Eu coloquei a mangueira pra encher Porque onde ela tá instalada, ela tá muito ruim pra mexer Pra encher, ela não tá com pressão pra vir água Aí eu fiz assim, ó Tá desviada a tomada, por isso que eu tô mexendo Vou colocar aqui o amaciante que eu vou usar na roupa Vai ser só o amaciante que eu vou colocar ali em cima, tá? Aqui, ó Aí, só Só um pouquinho mesmo, tá, gente? Porque ele é concentrado Aí agora eu vou deixar encher até um tanto Que eu acho que tampe a roupa Aí a gente vem com a nossa mistura aqui Que é o detergente, né? Com uma colher bem cheia de sal E uma colher bem cheia de bicarbonato Gente, isso aqui vai ajudar muito limpar as suas roupas Você vai tá economizando E as suas roupas sempre vão ficar com a cor bem viva, viu? Então pode fazer na sua casa Que você vai manter as cores das suas roupas Gastando muito pouco Tá? Já tá um tanto bom de água Bom, a gente já pode jogar a misturinha Tá, pessoal? Já joga assim no meio da roupa mesmo Aí eu vou colocar tudo, tá, pessoal? É toda a misturinha Vou encher de água aqui, ó E vou colocar tudo Porque é aquele tanto mesmo É o tanto de roupa que eu vou lavar, né? Eu não vou fazer muita espuma, né, pessoal? Mas vai fazer espuma Eu acho que já tá um tanto bom Como eu disse, não tá ligada a minha lavadora E não coloque a mão dentro da lavadora Com ela ligada na tomada É muito perigoso, tá, pessoal? Então eu não estou com ela na tomada Por isso que eu posso mexer com ela aqui Olha aí, ó Tá vendo o tanto de espuma, gente? Você não precisa ter um monte de sabão em pó Pra lavar as roupas coloridas, tá? E elas sempre vão ficar com as cores vivas Bem limpinhas, gente E olha, você não tem noção Você vai economizar muito Vou ligar agora a lavadora Eu vou tirar essa mangueira Agora sim que eu vou ligar Que eu liguei ela na tomada, tá? E eu vou colocar no vênish aqui E já vou dar início, já Dei uma passada de pano aqui Mas ainda tá embaçada essa lavadora, viu? Não, mas ela colocou o nível Eu vou colocar o nível baixo mesmo, viu? Não precisa de um nível muito alto, né? Então ela já vai começar a bater já, ó, pessoal Fazendo pouca espuma, ó Mas vou deixar ela fazer todo o procedimento E aí eu volto com a roupa limpinha no varal E vou mostrar pra vocês Essa dica é muito top Então já compartilha, pessoal Tá? Já curte aí E se inscreve no meu canal Pra você não perder nenhuma dica Olha só, pessoal Olha, a camiseta do meu filho é bem velhinha, ó Mas as cores como são vivas, tá vendo? Olha só Gente, fica perfeito Você pode fazer na sua casa Olha só daqui Ó Tá vendo? Ó a cor dela Fica perfeita a cor As cores vão ficar realçadas Ó aquele verde que eu mostrei pra vocês Na minha filha Aquela mancha Ó, tá tudo bem limpinho, ó Tá vendo? Olha aí, ó Bem limpinho Saiu toda a sujeira E a cor Realça a cor Olha aí As camisetas pretas, azul Aí tem lugar que parece que fica mais É... Fica assim, desfocado É por causa do sol, tá? Mas olha ali as cores Bem viva, ó Ai, gente Eu amo Espero que vocês tenham gostado também E... Se inscreve aqui no meu canal Pra você não perder nenhuma dica, tá? Deixa o seu gostei aí Pro YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos, tá? E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a vida de todos Tchau Tchau